Equipe SuperDex A Gigante de Fortale Quem manda no baile? Na sua, na sua, na sua, na sua responsa Quem manda no baile? Na sua, na sua, na sua, na sua responsa Quem manda no baile? Na sua, na sua, na sua, na sua responsa Na sua, na sua, na sua, na sua responsa Quem manda, quem manda, quem manda, quem manda, quem manda, quem manda, quem manda no baile? A chapa vai esquentar Aí, moleque, vai esquentar Bom dia de noventa 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 Vai esquentar Bom dia de noventa Superdance Dance